Olá, cocriador! Eu sou a Jéssica Guedes e no vídeo de hoje vou compartilhar com vocês algumas técnicas de lei da atração pra gente começar o ano de 2024 com o pé direito. Antes de iniciar, eu só quero agradecer a Jerusa Rodrigues por ter pedido que eu falasse a respeito em um dos vídeos aqui do canal. Jerusa, minha linda, gratidão enorme por participar aqui do canal e interagir através dos comentários. Agora, vamos aqui ao conteúdo de hoje. A primeira coisa e fundamental é lembrar que na lei da atração, a vibração é extremamente importante. Então, ao invés de finalizar 2023 focado em tudo que você não conseguiu manifestar, tudo que você não conseguiu realmente criar ou se não conquistar, que tal a gente começar 2024 focando em tudo em que nós vamos manifestar neste novo ano? Agradecendo por 2023 e já idealizando um 2024 maravilhoso, que é o ano que você vai manifestar e que você está manifestando neste momento. Particularmente, eu, Jéssica, sempre, desde criança, sempre gostei de finais de ano. Natal, ano novo e início de ano também. Quando criança, era apaixonada pelo Papai Noel. Mas, além disso, sempre enxerguei o início do ano, final pro início do ano, como uma possibilidade de ter tudo novo. Então, eu começava um diário novo, sempre tinha aquele gostinho de eu tenho aqui um ano inteirinho em branco pra eu preencher como eu quiser. E é dessa forma que eu desejo que você enxergue 2024 como um ano aqui em branco, como uma tela em branco pra você preencher. Imagine agora que 2024 é uma tela em branco. Como você preencheria? O que você colocaria em 2024? E é assim que nós vamos começar com duas ferramentas. A primeira delas é o roteiro ou scripting. Que, basicamente, você vai pegar um caderno ou um papel, enfim. Eu gosto de caderno, né? Tem até meus cadernos de pré-criação, mas, enfim. Você vai pegar o seu caderno, vai pegar algumas canetas e você vai dedicar um tempo para escrever como será o seu ano de 2024. Escolha um momento em que você estiver bem tranquilo ou bem tranquila. Um momento em que você sabe que não vai ser perturbado por ninguém. E comece a escrever ali como será o seu ano de 2024. Mas, detalhe, você vai escrever como se aquele ano já tivesse passado. Imagine que você está no último dia de 2024. Como você gostaria de contar a história do seu ano? Quais coisas você conseguiu conquistar? Quais coisas você conseguiu manifestar? Como você se sente nesse momento? Comece a escrever sempre ou no presente ou no passado. Ou seja, você já conquistou ou está neste momento vivenciando aquilo. Olha, 2024 foi maravilhoso. Porque eu conquistei a minha casa nova. Eu me sinto assim, eu me sinto assado. Comece a escrever. Escreva com o máximo de detalhes possível. A ponto de você se envolver emocionalmente. E também a ponto de conseguir visualizar na sua mente como foi, no caso, 2024 para você. Então, você vai escrever ali e você vai se ver dentro da cena. Vai ser um filminho do ano que você vai estar criando na sua mente. Mas, detalhe, esse ano ainda nem começou. Mas, você já está manifestando. Já está colocando a intenção daquilo que você deseja. Outra coisa, reserve um tempo também. Se você quiser, já aproveitar nesse momento para escrever todos os motivos de gratidão que você tem. Você pode colocar ali os motivos de gratidão por 2023. Então, todas as coisas maravilhosas que te aconteceram ao decorrer do ano. Como você também pode incluir nessa lista de gratidão as coisas que você deseja agradecer em 2024. Então, aproveite essa energia de gratidão por todas as coisas que você já manifestou. Todas as coisas que você vivenciou em 2023. E já coloque ali no meio coisas que você deseja manifestar. Porém, descrevendo como se aquilo tivesse acontecido na sua vida. Então, eu sou grata por ter finalmente conseguido conquistar a minha casa própria. Estou tão feliz e grata. E aí, você vai começar a escrever aproveitando já essa frequência vibracional. Inclusive, eu vou deixar todos os links. Tanto para você saber mais sobre a técnica do scripting. Com detalhes como fazer. Que é o roteiro que eu acabei de falar. Também como fazer o caderno da gratidão. E todas as técnicas que eu vou mencionar aqui. Se já estiverem disponíveis no canal. Eu vou deixar o link aí na descrição. No primeiro comentário fixado. Então, dá uma olhadinha lá. Porque pode agregar muito ao vídeo de hoje. Outra coisa que pode ser muito bacana para você. É criar um mural de visualizações. Meu, inclusive, está aqui. Aqui no cantinho. Você vai criar o seu mural de visualizações para o novo ano. Para o ano que se inicia. Você pode visitar o seu mural de 2023. Ver todas as coisas que você manifestou naquele ano. Já agradecer por aquilo. Ver o que você quer levar para 2024. E quais coisas você já deseja manifestar para o ano de 2024. Então, ai. Nossa, eu consegui manifestar aqui a minha casa. Como eu já falei. Ai, eu consegui manifestar isso, aquilo outro. Isso daqui não faz mais sentido para mim. Então, eu vou retirar do meu mural de visualizações. E existem outras coisas que eu desejo acrescentar. Então, eu vou acrescentar aqui no meu mural. Você pode criar o seu mural de visualizações assim. O físico, como é mais costume. Como você pode também criar o mural de visualizações para deixar no seu celular. Se você preferir uma coisa mais pessoal. Você também pode criar o mural de visualizações no Pinterest. Por exemplo. Na pasta do seu computador. No desktop do seu computador. Tem vários vídeos aqui onde eu ensino como fazer. Até no Instagram dá para você criar o mural de visualizações. Eu vou deixar todos os links, como eu disse, aí embaixo. Para que vocês deem uma olhadinha. Porém, a partir do momento em que você escolhe as imagens. Se visualiza ali. Você já está potencializando o seu desejo. Já está colocando a sua energia e a sua intenção. Para que aquilo se manifeste. Outra técnica que é muito legal para você fazer em todo o final de ano. Ou início de um outro ano. É a técnica do meu eu atual versus meu eu ideal. Basicamente, nessa técnica, você vai pegar um caderno. Vai abrir o caderno. E em um dos lados, você vai colocar em cima meu eu atual. Algo nesse sentido. Pode escrever outra coisa, se você preferir. Mas algo que caracterize que é você atualmente. E você vai desenhar você. Se você não souber desenhar. Não tiver muita habilidade. Não tem problema. Faça ali do jeito que você conseguir. Você pode também recortar uma foto. Se você preferir. Mas geralmente a gente faz um desenho. Você vai se desenhar ali. Com a roupa que você está usando neste momento. Com o cabelo. Com tudo. Exatamente do jeito que você está neste momento. E ao redor de você. Você vai colocar balões de fala. Sabe história no quadrinho? Não tem aqueles balões? Então. Você vai colocar vários balões de fala. Ao redor de você. Da sua ilustração. Falando sobre quem você é hoje. Eu sou inseguro. Eu desejo meditar todos os dias. Estou um pouco acima do peso. Eu isso. Eu aquilo. Você vai colocar todas as suas características. Todas as informações. Que no momento você sente. Que explicam quem você é. Que são a sua consciência atual de ser. Na página seguinte. Você vai colocar meu eu atual. Lá em cima. No topo. E vai desenhar você. Na sua melhor versão. Na versão ideal. Que você deseja manifestar. E ali. Ao redor. Você vai colocar outros balões. Porém. Dentro desses balões. Você vai colocar características. Suas. Que você deseja manifestar. Para o ano de 2024. Então. Eu medito todos os dias. Eu medito todos os dias. Sou uma pessoa centrada. Sou uma pessoa feliz. Enfim. Você vai colocar ali. Todas as características. Que você deseja ter. Até o final do ano de 2024. Isso vai te ajudar. A colocar a sua intenção. Naquilo que você deseja. Já se visualizar no futuro. Porque isso é muito importante. Que você saiba. Quem você deseja se tornar. Ao longo do ano. E assim. Você vai conseguir. Efetivamente. Visualizar-se. E manifestar. Essa nova versão. O seu eu ideal. Outra atitude. Que você pode tomar. Para ter um 2024 maravilhoso. É começar a agir. Como a pessoa. Que tem o ano maravilhoso. Como você vai se sentir. Se você tiver. Aquilo que você deseja. Como você vai se comportar. Por exemplo. Se estiver no peso ideal. Que você manifesta aí. Ou se não. Estiver com saldo bancário. Que você deseja. Ou com emprego. O que você deseja. Como você vai ser. Como você vai se sentir. Como você vai agir. Comece a partir de agora. A agir como se. Então você pode. Fazer uma lista. De características. Que você deseja. Empregar. Nessa sua nova consciência de ser. Pode pesquisar no YouTube. Ler livros. Enfim. Você vai começar. A procurar. Por informações. Daquela característica. Que você deseja manifestar. Liste todas essas características. E ao decorrer do seu dia. Comece. A agir daquela forma. Ah. Está escrito. Que uma pessoa. Que geralmente. É mais fitness. Que tem o peso ideal. Que o desejo. É come. De determinada forma. Então. Eu sou. A partir desse momento. Essa pessoa. Então. Eu também. Vou comer dessa forma. Eu também. Vou agir dessa forma. Eu também. Vou pensar dessa forma. E não comece. A colocar no futuro. Eu estou falando. A pensar. Dessa forma. No futuro. Por efeito de explicação. Mas você. Ao invés disso. Você vai começar. A efetivamente. Agir. Neste momento. Como se já fosse. A pessoa. Que você deseja manifestar. Em 2024. Eu fiz um vídeo. Recentemente. Aqui para o canal. Explicando com detalhes. Como você pode mudar. Sua consciência de ser. E eu recomendo fortemente. Que você assista. Se você quiser. Ter mais informações. Sobre esse procedimento. Eu explico com mais detalhes. Inclusive. Eu coloco alguns passos. Como por exemplo. A afirmação positiva. Que você pode repetir. Para reforçar. Aquilo que você deseja manifestar. Enfim. Eu recomendo fortemente. Que você dê uma olhadinha lá. Você vai começar. A colocar pequenas coisas. Pequenas atitudes. Do seu eu ideal. No presente. E a partir do momento. Em que você for agindo. Cada vez. Vai se tornando. Algo mais natural. E você vai realmente. Sentindo. Que aquela. É a sua realidade. Comece. A ser grato. Coloque. Gratidão. No seu dia a dia. Tem aqui. Nesse canal. Alguns vídeos. Bem antigos. Inclusive. Eu ensino. A fazer os exercícios. Do livro. A magia. A magia da Rhonda Burning. É totalmente focado. Na gratidão. Eu também vou deixar. Os links aí embaixo. Se você quiser. Incluir. A gratidão. No seu dia a dia. Como uma ferramenta. O que eu realmente. Recomendo aí. Eu também vou deixar o link. Assista todos os vídeos. É um vídeo por dia. Então todos os dias. Você vai fazer um exercício. De gratidão. Para você conseguir. Implementar a gratidão. E assim manifestar. Os seus desejos. Mudando a sua consciência interna. De ser. E o mais importante. Gente. Já comece 2024. Intencionando. O ano que você deseja. Se você prestou atenção. Todas essas técnicas. Que eu compartilhei com vocês. São técnicas. Que vão fazer. Você enxergar-se. Até o final de 2024. E que vão intencionar você. Para um ano perfeito. Você claro. Pode também. Já fazer. Ali a sua lista de metas. Para o ano. Que você deseja manifestar. Caso. Você deseje fazer isso. Imaginando. Que aquilo é real. Já colocando a intenção. De que aquela. É a sua realidade. Que você neste momento. Já está. Manifestando. Essa realidade. Para a sua vida. Nada de reclamação. Nada de ficar focado. Naquilo que você não conseguiu. Concluir em 2023. Como eu disse. Nada de ficar reclamando. Da sua situação atual. Agora. Você vai imaginar. Que 2024. É como uma tela em branco. Que você vai preencher. Da melhor forma possível. Você vai intencionar. Aquilo que você deseja. E você vai vibrar alto. E mais importante. Você vai manter. O mais importante. É que você mantenha. Ao longo do ano. A sua vibração alta. Que você mantenha. Ao decorrer do ano. A sua sensação. E a sua atitude. Congruente. A manifestação. Dos seus desejos. Então. Se você deseja. Manifestar dinheiro. Seja congruente. Trabalhe internamente. Suas crenças limitantes. Em relação ao dinheiro. Também. Claro. Pode acontecer. Eventualmente. Coisas que te tirem do eixo. Mas procure sempre. Voltar ao eixo. Quando isso ocorrer. Eu digo isso. Porque. Nós vivemos aqui. Como seres humanos. Né. E nem sempre. A vida é dessa forma. Vocês sabem. Às vezes altos. Às vezes abaixos. O importante. É você manter. A sua frequência alta. Na maior parte do tempo. Observar seus pensamentos. Na maior parte do tempo. Isso não significa. Que você não vai. Em algum momento. Sofrer. Por algum motivo. Ou ter. Algum tipo. De sentimento. Que você não gostaria. De ter. Você vai sentir raiva. Você pode sentir. O que é normal. Esses sentimentos. Que muitas vezes. Não são tão positivos. Mas o importante. É que você. Em algum momento. E o quanto antes. Volte ao seu eixo. Eu vi. Agora. Eu não lembro. Exatamente. Quem foi. O nome da pessoa. Já que diz. Mas foi um podcast. Sobre lei da atração. Que é mais ou menos isso. Imagine. Que tem ali. Um pêndulo. E o sentimento. Você vai. Sente raiva aqui. Mas. Você não se aperta ao sentimento. Você sente o sentimento. Deixa. Deixa ele realmente. É. Ser sentido. Né. Porque isso é importante. A gente não pode ficar também segurando sentimentos nocivos. Porque pode se transformar em uma doença para o corpo. Por exemplo. Mas também. Depois de sentir. Você vai soltar. E ele vai. Eu espero de coração. Que o vídeo de hoje tenha sido útil para você. Quais outras técnicas você incluiria. Para manifestar um 2024 perfeito. Foi útil esse vídeo para você. E escrever aí nos comentários. Que é muito importante. Lembrando. Que nesse mês de novembro de 2023. A editora Universo Livros. Está com um super desconto. Uma estreite grátis. Para esse livro maravilhoso. Na verdade. É uma edição especial com sete livros. Você deve acordar. Se você quiser comprar. Se você estava esperando a oportunidade perfeita. Chegou essa oportunidade. Dá uma olhadinha também no link. Que eu vou deixar aí embaixo. E já compre. Se eu comprar através do meu link. Estará apoiando esse canal. E falando em apoiando. Gratidão. Os membros aqui desse canal. Por apoiarem esse projeto. Vocês são incríveis. Muito, muito, muito obrigada. Quem quiser apoiar também. É só dar uma olhadinha aí embaixo. Tem um link. Seja membro. É um valor simbólico. Mas ajuda muito. A manter o canal. E você também terá acesso. Por exemplo. Aos vídeos. Antes de todo mundo. Gente. Eu agradeço. Do fundo do meu coração. Por você ter assistido até aqui. Um super. E pelo trabalho. Um beijo. Tchau, tchau.